Bom dia, Pablo. Vamos ver se eu consigo ver o vídeo aqui então. Essa é a estação. A rua é tudo de pedra aqui na rua. E eu acho que o negócio é isso aqui. Eu acho que é o quebra vento mesmo. Eu acho que deu para ter uma ideia, né? O que faz o barulho aparentemente é aqui do quebra vento mesmo. O objetivo desse vídeo é ver se eu consigo identificar a fonte desse barulho e tentar fixar. Olha o quebra vento. Mas olha o barulho que ele faz, ó. Tá, então qual que é a ideia? É tirar essa capa protetora aqui, esse acrílico, para poder chegar nesses parafusos. Este. Este parafuso. Eu vou tirar depois ali. Este ali. Tirar Este parafuso aqui. Aquele ali. Deve ter mais algum parafuso dentro. Para poder tirar o painel. E tentar ajustar esta folga aqui. Vamos ver que a gente consegue. Bom, para tirar isto aqui, eu vou ter que tirar estes dois parafusos aqui, ó. Um. E dois. Vamos ver aqui. Vou ter que gravar aqui, então, com uma chave Philips. Tirar um pouco lá, um pouco aqui. Vamos ver o que é que está aqui. Está saindo. Saiu o primeiro. Saiu o segundo. Só que a tampa de acrílico não sai. Deve estar preso aqui, ó. Então, qual é a ideia? Eu vou tentar pegar algumas ferramentas aqui. Com muito cuidado. Vou pegar um estilete. Ah, isto aqui é só um adesivo, ó. Um adesivo grudado. E tem lá dentro, ó. Um parafuso. Um parafuso. Sexta válida. Então, vou pegar uma chave dessas. Não sei que dia, qual é o... Acho que uma chave seis, alguém. Ó, encaixa ali, ó. Tirando. Está saindo. Vamos lá. E vamos lá. Saiu. Saiu a tampa. Deixa a tampa aqui para não incomodar. Tá, e agora? Qual que é a ideia? Será que tem que tirar aqui também? É, então vou ter que tirar esses quatro aqui. Vou ter que tirar esses quatro porque não consigo ainda chegar no parafuso. Tá, eles estavam muito apertados. Então, eu... Eu... Com as duas mãos consegui afrouxar um pouquinho. e agora vamos ver se eu consigo tirar aqui. Um pouquinho a cada um. Tá vendo? Um pouquinho de cilado aqui também. Aqui. Aqui, vamos ver. Acho que já dá para pegar com a mão aqui. Primeiro saiu. Tem que pegar de novo a chave. Tem que pegar de novo a chave. um pouquinho mais um pouquinho mais. Tem que pegar de novo. Terceiro. E o quarto. Aqui ele. E saiu a tampa. Deixar ela aí do lado E bueno Então agora o que temos aqui Temos essa parte Interessante O que mexe é dentro Tem alguma coisa solta dentro Então vamos lá Vamos tirar então Então a ideia é tirar Esses dois parafusos Esses dois parafusos aqui Este parafuso Este parafuso E deve ter mais algum dentro Então vou Começar a brincadeira aqui Vou pegar Uma chave Philips Um pouquinho de cada lado Vou deixar aqui do lado Esses aqui da frente Vamos virar um pouquinho Sai Só que é igual ao outro Eles são iguais Então não precisa se preocupar Vamos ver o outro lado aqui Vamos tirar os bichinhos aqui E agora E agora este aqui Vamos ver Vamos ver Saiu 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 Mas não saiu Agora desceu Ele é igual ao do outro É tudo igual São iguais Então não tem problema Vamos ver o outro lado Aqui então Está apertado Este está apertado A gente dá uma parada aqui Para afrouxar Pronto Continuando Então consegui com as duas mãos Afrouxar ele um pouquinho Agora Ele vem tranquilo É Vendo uma boa Aí Sai ou não vai? Não Sai Sai Está solto Pronto E vem Deixar ele aqui do lado Bom Agora A princípio É só puxar aqui Vamos ver Eu não queria Não queria forçar Vou pegar uma ferramenta De Um plástico qualquer Só para não Não arranhar Vou tentar Colocar aqui O que vai fazer Abriu Consegui abrir Aqui do lado E aí Eu verifiquei Que tem dois Parafusos Lá dentro É difícil Enxergar aqui Mas é ali São dois parafusos Que prendem esse Suporte do painel Aqui Então a ideia É ver se a gente consegue É bem aqui Está difícil de enxergar Não tem luz Bom Mas enfim Ali tem 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 dois Parafusos Eu vou Afrouxar eles Para Para tirar Então Para Continuar Aqui a brincadeira Ó Eu estou Tirando ele Vou tirar ele Não consigo Com uma mão Só aqui Ó Ver se dá para enxergar Ali Bom Mas eu vou Tirar esse parafuso Aqui Com as duas mãos Para Conseguir segurar Aí Aí eu vi de volta Ó Parafuso removido Então Agora vamos ver Aqui do outro lado Deve ter o mesmo Parafuso Vamos baixar aqui Ali está Ver se dá para enxergar Não enxerga nada Aqui Dá para ligar A lanterna Ali ó Aquele parafuso Ali Tá saindo Tá saindo Agora vou tentar Dar um jeito De botar a mão Aí dentro Meio apertadinho Né Aqui Puxando Então É um jeito De tirar esse parafuso Daqui Para não Cair lá Para dentro Tudo bem Então agora Vamos direitar O volante O guidon E o painel Começa A se movimentar Aqui Então Aqui Eu vou tirar o parafuso Agora Agora que eu consegui Aqui Vou tirar ele Para não Acontecer algum acidente Aqui estão eles Deixar todos Juntos Aqui Beleza Agora o painel O painel quase saindo Olha Olha aí Olha aí Vamos ver O que é que está se mexendo Aqui Puxar o painel Um pouquinho Para o lado Para não incomodar Olha aqui Olha aqui Até faltando Até faltando Um parafuso Esse aqui Já foi embora Esse parafuso Aqui já não existe mais Esse aqui Está solto Está solto Esse parafuso Um parafuso Passante Aqui O sensor De temperatura Muito bom Isso aqui Eu podia tirar Para não Para não fazer Alguma bobagem Eu vou tirar Isso aqui Um plug Olha Vamos ver se eu consigo Olha aqui Pronto Vamos tirar o painel Deixar junto Aqui O painel Está lá Tranquilo Aqui Está solto E vamos tentar Então Continuar Com esse parafuso Aqui Para ver O que houve Aqui Com ele Aqui Pelo jeito Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Uma porca Ele perdeu Uma porca Ele perdeu Isso aí Será que ele está aqui Está sem porca Está sem porca Eu vou ver se eu acho Alguma coisa Para substituir Ali Voltaremos Então Então Achei aqui Então Um parafuso Uma arruela Uma arruela De pressão Para colocar Uma porca Para colocar No parafuso Que está ali Vamos aproveitar E dar uma olhadinha O que tem aqui dentro Vamos ver Como é Que é Temos ali Buzina Tem aqui Um relé Provavelmente Da buzina Será Não sei Aqui Será que é A central Aqui Mais alguns Conectores Do volante A ignição O que é isso Da ignição Ali Será que é Mais uns Cílios É isso aí Então tá Vamos ver O que eu consigo Prender aqui Olha aqui Tem mais Que eu descobri Aqui Mais um Parafuso Solto Este aqui Acho que Esse aqui Vai ser difícil Prender Como é Prender Vou começar Por ele Aqui Esse parafuso Aqui Tá Solto Vou começar Por ele Ver se consigo Botar Tem que ser Uma chave Philips Pequenininha Uma Toco Ver se eu tenho Aqui Alguma coisa Tem uma Aqui Para combinar Com a cor Verdinha Esse aqui Não vai Dar Como que eu vou Chegar neste Parafuso Acho que eu vou Aproveitar Tirar fora Eu vou tirar Fora Esse Segundo Parafuso Aqui Na esperança Desse Desse Batente Desse dispositivo Subir E daí Eu consigo Apertar Este aqui Daí Eu vou revisar O outro Parafuso Também Isso aí Vou fazer isso Eu vou dar Uma parada Aqui Porque eu Preciso Trabalhar Com as duas Mãos Mas a Ideia é essa Vou tirar Esse Parafuso Para Tirar Essa Esse Suporte Aguardem Voltei Tirei O Parafuso Tá aqui Ele Vou botar Aqui do lado Para não me incomodar A chavezinha Que usei É uma Três oitavos E agora Vamos ver Esse suporte O que ele faz Aqui Para frente Ó Abaixou Subiu Olha aí Tá Aí agora Eu tenho acesso Ao parafuso Aqui do lado Eu vou então Conseguir Apertar ele Vamos ver Aqui A chave Que eu tinha Viu Aqui Esse aqui Tem algum problema Tá espanado Aperta Aperta Conseguem ver Isso aí Conseguem ver Tá todo gasto Esse aqui Não dá mais Bem Voltamos Aqui Vou ligar O parafuso Original Então Ele tá Espanado Não tem muito O que fazer Ele não vai Apertar Eu achei Alguns Aí Acho que Esse aqui Vai dar certo Eu vou tentar Com este aqui Eu vou botar Uma Arruela E ver se eu acho Uma arruelinha De pressão Deixa eu inverter Aqui Arruelinha De pressão Opa Isso aí E uma arruela Normal Isso aí Vamos ver Se Agora Aí a cabeça Dele A sextavada Vamos ver Se uma Chavezinha Ali Uma Chavezinha Ali Vai resolver O problema Vamos ver Aqui então O que Que eu consigo Fazer Caiu o Parafuso Vamos Juntar Vamos ver Se a gente Consegue Botar Ali Vamos ver Vamos ver A princípio Parece que dá Eu vou parar o vídeo Porque eu preciso Porque eu preciso das duas mãos Aqui para Para forçar o parafuso Já volto Vamos lá de novo Então Consegui apertar bem Esse parafuso Ficou bem apertado Então Usei uma Uma chave Allen A mesma Aqui Que usa Na 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 Se ver E agora Eu vou fazer um truque Vou usar Esmalte Para que O esmalte Para selar Para que o parafuso Não Não sai Sozinho Então Vou botar um pouquinho De esmalte Ali 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 E o outro Já revisei Ele também Está bem apertado Vamos dar Uma seladinha Nele também Botar Botar Um pouco De brilho Aqui Esmalte Isso aí Pronto Os dois Selados Esmalte Qualquer Esmalte Que a mulher Não usa mais Vai lá E rouba E era isso Vamos dar uma paradinha Aqui Para eu tentar Recompor ali Ver como é que Monta isso Então tá Consegui botar De volta Esse suporte Botei O primeiro Parafuso Eu vou Tentar dar Um aperto Ali Então Agora O segundo Parafuso Eu vou Botar Ele invertido Como ele Estava Só que Eu vou Pedir licença Então Eu vou Trabalhar Com as duas Mãos E já Volto Entra aí Consegui botar Então O segundo Parafuso Lá A ruela Não Não coube Porque o parafuso Ele é muito 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 Não é muito Comprido Então Eu não consegui Botar Mas uma Arruela De pressão Eu consegui Botar Então A ruela A porquinha E o parafuso De cima Também Estão Bem apertados E a princípio Agora Essa Esse suporte Aqui Está bem Firme Dando uma Revisada Geral Ó Não mexe Mais Aqui ó Lembra Que mexia Antes Bem Firmezinho Então Tá Agora Então Para Variar Tem que Botar Um Esmalte Naqueles Parafusos Ali Para não Para não Mexer Vamos Dar Uma Seladinha Esse Aí Esse Aqui Pode Botar Esmalte A vontade Que não Tem Problema Pode Ser Esmalte Qualquer Tipo Pode Ser O Baratinho Pode Ser O Cario Vai Funcionar Do Mesmo Jeito Eu Não Digo A Marca Desse Aqui Porque Nem Marca Mais Tem Vamos Botar Aqui Vamos Selar O Objetivo Então Aquele Funcione Como Uma Cola Uma Vedação Para Que Não Se Mova Com O Trepidar Então Tá Vou Botar Mais Naquele Primeiro Lá Aqueles Originais Já Secou Botar Mais Aqui Não 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 Tem Dó Pode Botar É Isso Aí Vamos Dar Uma Olhadinha O Que Tem Aqui Tem Nada Solto Aproveitar Dar Uma Geral Se Não Tem Nada Que Possa Fazer Barulho Ó Aqui Tem Vou Aproveitar Já Tem Uma Esponjinha Lá Vou Botar Uma Esponjinha Aqui Me Aguardem Então Aproveitando Uma Própria Esponja Que Veio Com A Embalagem Da Motocicleta Passei Aqui Por Dentro Pra Fixar Um Pouco Melhor E Olha O Eu Descobri Aquele Fio Ali Na Realidade Isso É Antena Sai Lá Do Dispositivo De Som Que É Da Caixinha De Som Isso Aqui Não É Sensor De Temperatura Não Isso Aqui É Antena Então Depois Vou Deixar Mais Então Tá Então Agora Vou Começar O Processo De Montagem Então Como É Que Se Faz Aqui Tem Que Começar Então Botar O Painel O Painel O Que Tem Aqui No Painel Pra A Gente Ver É Isso Aí Bem Preso Então Tá Vamos Dar Uma Perfumaria Nele Aqui Pra Variar Vamos Pegar Um Esmalte Vamos Pegar Então Esmalte Eu Vou Aproveitar Aqui Dar Uma Seladinha Selo Aí Selo Aqui Selo Aqui Selo Aí Mais Um Aqui É Só Pra Evitar Que O Parafuso Trepidando Ele Se Mova Funciona Então Dá Uma Paradinha Agora Vamos Botar De volta Vou Ter Que Botar Pelo O Conector Vou Dar Uma Paradinha Eu Pluguei Então O Conector É Importante Na hora De Colocar Ele Tem Um Guia Não Não Precisa Se Preocupar Ele Não Vai Colocar Invertido E Na Hora Que Introduzir Ele Vai Sentir Um Clique Ele Vai Ele Vai Introduzir Então Vai Ficar Bem Dá Dá Uma Provada Ver Se Ele Se Mexe Bem A Princípio Se Eu Virar A Chave Aqui Vai Funcionar Até Vamos Ver Ó De Tudo Não Estou Perdido Desligando E Continuando Então Agora Eu Vou Ajeitar Aqui O Painel E Vou Desligar Um Pouquinho Porque Eu Preciso Das Duas Mãos Então A Princípio O Painel Ele Está Alinhado Então Nós Vamos Ter Que Botar Os Parafusos A Ideia Então É Começar Por Dentro Botar Aqueles Parafusos Internos Ali Aquele Ali Do Fundo E Aquele Aqui Esse Ali Tá Vou Dar Mais Uma Paradinha Que Eu Preciso Das Duas Mãos Voltando Então Esse Primeiro Parafuso Que Foi Bem Apertado Lado De Dentro Aqui Do Outro Lado E Cima Da Da Interface Do USB Do Rádio Etc Tem O Segundo Ali Está O Segundo Cadê Ali Bem Apertadinho Então Agora Vamos Ver Se A Ali Apertou Está Bem Alinhadinho Bem Alinhadinho Vamos Ver Se A gente Consegue Botar Os Parafusos Então Esses Aqui Na Frente Eram Todos Iguais Todos Iguais Só Vamos Aponta Eles Virar Para Acá Mais Um Apertar De Novo Na Frente Aqui Na Frente Gente Errei Este Aqui Não Vai Ali Aqui Tem Que Ser Um Clarinho Um Destes Aqui Deu Certinho Ok Aqui Eu Vou Vou Um Tempo Com Duas Manças Para Fazer Um Aperto Melhor Finalizando Então O Aperto Foi Colocado Os Mais Dois Últimos Parafusos Este Aqui E Este Aqui Em cima Da Interface De Som Tá Já Apertei Ele Bem Então Está Aí O Painel Está No local Está fixado Vamos ver se está funcionando Deixa eu ligar a chave Aqui Isso Aí Tá Então Agora Ao quebra-vento Vamos montar o quebra-vento Aqui Começar Pelo Pelo V Vai Aqui Eu Só Vou Precisar Das Duas Mãos Então Já Volto Ó O O O V Foi Colocado No local Os Quatro Parafusos Cabeça Cabeça Allen Ali Ali Apertadinho E Agora Olhem Só Se Lembra Como Estava Antes Isso Aqui Não Se Mexe Nem Com Banda De Música Tá Super Firme Agora Vamos ver O acrílico Então Acrílico Esses dois Parafusos Atrás E esse Frontal Já 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 Volto Então Finalizando O Serviço Aqui Foi Apertado O acrílico Do Quebra-Vento Uma Chave Allen E E Aqui Os Parafusos Aqui Foi Apertado Aqui E Ali E Agora Testado Mais Uma Vez Barulho Zero Barulho Zero Bueno O que Falta Fazer Agora Ah Botar O Adesivo Aqui Da Volt É Não Sei Se Vai Pegar Muito Bem Né Mas Dá Para Fazer Qualquer Coisa O Renato Me Manda Um Novo Adesivo Já Que É Um Vídeo Tutorial Para Todo Mundo Aí Dá Para Quebrar Dário É Isso Aí É Fica Um Pouco Batido Mas É Que Dá Para Fazer Então Tá Amanhã Vou Botar Lá No Calçamento Para Ver Como Se Comporta E Era Isso Que Precisou Então Uma Chave Philips Precisou Chave Philips Uma Chave Allen Acho Que Essa Aqui Que Tamanho Que É Não Sei Que Tamanho 6 Chave Chave Para Apertar Lá Foi Um Três Oitavos Chave 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 Calóide Bicicleta Resolvendo Tem Essa Aqui Eu usei Esse Essa Bitola Aqui E Era Isso E Esse Parafuso Que Estava Espanado Que Eu tive Que Substituir Não Achei Um Igual Mas Achei Um Com a Mesma Com o Mesmo Passo Engraçado Como É Que Isso Aqui Ele Comeu Bastante Não Entendi Acho Que Ele Entrou Errado E Foram Apertando Ele Esgaçou Bom Pessoal Era Isso Acho Que Está Resolvido Vou Ligar De novo Confere Lá Quantos Km Está Monto 289 Fiz A Carga Ontem Da Bateria E É Isso Aí Espero Ter Ajudado E Amanhã Daí A A Gente Faz A Foto Faz Uma Filmagem No Calçamento Para Ver Era Isso Aí